Para o protocolo, acompanhamos nesse momento a entrada dos dois times e a expectativa de que tenhamos um ótimo jogo, vem com a gente acompanhar Flamengo e Corinthians, vamos juntos com a decisão, primeiro jogo 0x0, novo empate, leva a decisão para os pênaltis Pura firme, bate para o ataque mais uma vez, aí Felipe Luiz, só rolou a rascaeta, toque bonito, vem Flamengo, Pedro, gol do Flamengo Pedro, seis minutos de primeiro tempo, numa jogada muito bem construída, com a cara do Flamengo E aparece Pedro para assumir o protagonismo e com direito a comemoração logo aos seis De novo o Flamengo fica muito atrás, é o que não quer o Donival Júnior, calcanhar para o meio, a chance Juliano Gol do Corinthians! Juliano empata o jogo aos 36 minutos do segundo tempo Enlouquece a fiel torcida corintiana, em minoria, mas com uma alegria imensa No Maracanã, rouba a cena Juliano! Entrou uma distância, partiu o Fábio E quase o Felipe Luiz Bateu o Cássio! Juliano contra o Santos, partiu o Juliano Passa do Flamengo Partiu o Davi Luiz contra o Cássio! Bateu bem o Davi Luiz Partiu o Renato Augusto, bateu! E colocou Vem Léo com a sua perna esquerda e coloca lá dentro Partiu o lateral do Corinthians Fagner na cobrança, na trave, saiu! Eberton Ribeiro Ajeita o corpo Partiu o Everton, bateu! Dança Yuri Alberto partiu e colocou lá dentro Gabriel ajeitou, partiu para a cobrança, bateu, tá lá dentro! Estão nas costas o Maicon Partiu o Maicon, bateu! E tá lá dentro com o Everton Partiu Bateu! Tá lá dentro! Vai ele contra o Santos, Vital, bateu lá longe! O Corinthians perde a cobrança nas alternadas Ele contra o Cássio Ele contra o Cássio Partiu o Rodinei, bateu! Acabou! O Flamengo é campeão da Copa do Brasil! Rodinei na última cobrança O choro do Vital A festa de Rodilindo O Flamengo é campeão da Copa do Brasil ре! 200! Beleza é campeão da Copa do Brasil y ralہ?